Essa é uma história que você vai gostar de conhecer. Tudo começa com Era Uma Vez, em 23 de maio de 1535, data em que o primeiro português chegou por aqui. Esse português era o donatário Vasco Fernandes Coutinho, que recebeu da coroa portuguesa uma longa faixa no litoral. Era a época das capitanias hereditárias. Durante muitos anos, este estado ficou quietinho, quietinho. Sabe por quê? Porque nós, portugueses, tínhamos medo que os piratas chegassem pelo mar e levassem o ouro das Minas Gerais. Nem estrada a gente deixava construir. Ah, mas o tempo passou. E essa linda terra foi descoberta por muito mais gente. Você nem imagina a quantidade de povos diferentes que fizeram desse estado do jeito que ele é hoje, 470 anos depois. Ah, sabe de uma coisa? Chega de conversa e vamos logo começar essa história, que tem muita coisa boa para a gente conhecer. Então, junte-se a mim e grite, Espírito Santo, muito prazer! Olá, Espírito Santo! Olá, Brasil! Estamos apresentando para você, a partir de agora, um programa especial que fala da identidade cultural do Espírito Santo. Um programa que revela histórias importantes, curiosas ou pouco conhecidas da formação desse estado. Tudo mostrado com muito prazer, como numa boa viagem. Com vocês, o Espírito Santo! Nesse programa, a beleza e a história de um estado marcado pela riqueza cultural. As origens de um povo, a mistura das raças. A herança dos imigrantes. Você vai fazer uma viagem de norte a sul. Vai conhecer o poder da natureza. E da criação do homem. Descobrir uma terra que tem ritmo. Um lugar. Um sentimento. Espírito Santo, muito prazer! E o programa começa mostrando o principal monumento da cidade que deu origem à colonização. O Convento da Penha, em Vila Velha, é o maior símbolo religioso do estado e se confunde com a história do Espírito Santo. Uma janela que une a história à modernidade. No alto do morro, o Convento da Penha, símbolo do nascimento do Espírito Santo. A ideia do santuário foi do Frei Franciscano Pedro Palacios, que chegou à Capitania em 1558. Um monumento que surgiu em meio a lendas. Diz a lenda que o Frei Pedro Palacios dormia nessa gruta aqui, junto com o quadro de Nossa Senhora. Mas, durante a noite, o quadro desaparecia. E depois de muito procurar, negros e índios o encontravam lá em cima do morro. Seria um sinal da santa para que o convento fosse construído. E ainda hoje, depois de mais de 460 anos, este caminho é utilizado para chegar lá em cima. Todo ano, esta história é encenada à beira da gruta e do caminho antigo. É o alto do Frei Pedro Palacios. Vamos libertar o nome de mim. O Frei não construiu o convento, mas ergueu a capela de São Francisco de Assis. O convento foi construído em 1644 e ainda hoje abriga o quadro de Nossa Senhora, com o menino Jesus no colo. A obra renascentista foi trazida com os primeiros colonizadores. Uma tela que é única, nas Américas. É o painel de Nossa Senhora das Alegrias, a tela que há mais tempo está exposta ao público nas Américas. Está aqui para visitação há 446 anos. O convento é hoje um ponto de peregrinação e palco da principal festa religiosa do Estado. A festa da Penha reúne milhares de fiéis em busca de graças. O museu do convento abriga peças que contam um pouco do que se passou por aqui. Roupas usadas nas cerimônias, a pia batismal trabalhada em madeira, peças em cerâmica do século XVIII. E as paredes feitas em pedra no começo da construção do convento. As ruínas compõem a paisagem. A história também é contada nos quadros de Benedito Calixto, que fazem parte do acero. História e fé, os pilares de um monumento que se confunde com o Espírito Santo. Vamos conhecer agora um pouco da história de um artesanato que é o mais antigo símbolo cultural do Estado. A panela de barro é feita com uma receita indígena que tem mais de mil anos. As panelas de barro capixabas são parte de nossa história e estão incluídas oficialmente no patrimônio imaterial da cultura brasileira. Com vocês, as panelas e as paneleiras. São como as árvores do manguezal. De longe, parecem todas iguais. Mas de perto, a gente percebe que cada panela de barro é única. Feita artesanalmente. Sem forma, sem instrumentos de medida. É a quantidade de barro que cabe na mão da paneleira que vai definir o tamanho da panela. Vai abrindo, vai abrindo, para deixar uma panela de quatro. Não mede. Não tem medida, não. Nada. Para fazer o acabamento, é utilizada uma espécie de cuia. Cuiteia é o nome dessa coisa aqui, dessa bola aqui. Cuiteia. Aí corta? Corta, serra ela, corta e faz a cuia. Não existe também máquina de lixar. Para deixar a panela assim, bem lisinha, o instrumento de trabalho é uma pedrinha de rio. Se botar na máquina de lixar uma lixa, a panela fica muito feia, fica areada. Já a pedrinha não, a pedrinha deixa a panela bem lisinha. Depois de pronta, a panela de barro vai para a fogueira. Fica queimando por três horas. Depois ganha cor e impermeabilidade. É a natureza que fornece a tinta. Isso daqui é o tanino do pé de ar do manguezal, que tem o nome de risofra, que é socado e colocado em contato com a água. Ele pega essa tonalidade avermelhada, que é para dar coloração na panela e não quebrar a tradição, que ela é tradicional, vermelhinha. Durante o tempo que ela estiver quente, na medida que eu vou açoitando ela, ela vai ficando escura. E quando ela chega no ponto que a gente quer, a coloração que a gente quer, a gente para de açoitar, ela esfriou, a tinta não pega mais. A receita da panela de barro não está escrita em nenhum livro. A técnica é a mesma que os índios utilizavam há mais de mil anos. Os restos cerâmicos que foram encontrados aqui na região da ilha indicam que é uma técnica que é praticada pelos índios que aqui habitavam para mais de mil anos. É uma panela feita à mão e não a torno, conforme a gente vê no resto do Brasil, e queimado direto na fogueira e não em forno, conforme também ocorre no resto do Brasil. A forma de fazer a panela de barro encanta os turistas. Dona Edna Capixaba, que mora no Rio, não conheceu o galpão das paneleiras. Ela e o marido, seu Edmar Gaúcho, ficaram impressionados com o que viram. O que me impressionou é que a produção é bastante grande, mas não é industrial. Quer dizer, continua sendo aquela produção artesanal, preparada com todo carinho e até pessoal. Achei isso muito interessante. Existe muita falsidade aí pelas estradas fora, pelo sul, pelo Rio de Janeiro. Mas a capixaba a gente conhece só no olhar. Uma outra característica específica da panela de barro do Espírito Santo é que o barro aqui dessa região, ele é um barro que naturalmente ele dá a sua forma final sem a necessidade de acrescentar um elemento que deliga, como o cimento, por exemplo. Essa jazida que tem aqui, desse barro, segundo pesquisa, só existe em todo o Brasil aqui no Espírito Santo. O que dá também uma característica, uma identidade própria a esta panela e ao estado do Espírito Santo. A liga está no próprio barro. Ele é retirado do Vale do Mulembá, em Vitória. É um barro qualquer, nem de aterro, nem nada mais. Às vezes você compra e não sabe de onde vem a procedência. Aqui você tem uma procedência do barro. Você está levando quantas panelas? Estou levando em torno de 10 panelas. Nossa, bastante. É bastante. Eu gosto de ter panelas e também estou levando algumas para presente também. As panelas de barro já foram transportadas em lombo de burro, de canoa pelo rio até Santa Leopoldina. No século XIX, eram vendidas principalmente no mercado da Vila Rubim. Hoje, o destino da panela de barro capixaba é o Brasil. Elas são cuidadosamente embaladas e encaixotadas e depois transportadas de caminhão para vários estados, até a porta da casa do comprador. 102 pessoas fazem parte da Associação das Paneleiras de Goiabeiras. Dona Domingas é uma das mais antigas. Começou a fazer panelas de barro aos 12 anos de idade. Aos 79 anos, Dona Domingas continua trabalhando. Minha foto está correndo no Brasil todo. Sou eu, Domingas. Está aqui a grande mulher. A tradição da panela de barro capixaba deve permanecer ainda por muitas e muitas gerações. A técnica não muda, mas nas mãos dos filhos e netos está sempre se renovando. Como as árvores do manguezal, que nascem e morrem, preservando e dando continuidade ao ciclo da vida. Vai continuar, para sempre, não vai acabar nunca. E o que seria da panela se não fosse a culinária? No Espírito Santo, dois pratos se destacam na história da gastronomia regional. A torta capixaba e a muqueca tem tradição e principalmente sabor. Graças aos imigrantes, o Espírito Santo é um estado cheio de sabores. Os italianos trouxeram as massas. Os alemães, o chucrute. A polenta veio junto com os pomeranos. Já os negros nos presentearam com a famosa feijoada. O Espírito Santo é o mais brasileiro dos estados do nosso país. Porque ele reflete a inspiração do sul e o sentimento poético do norte. Então nós somos a síntese de Brasil. Nós somos o estado síntese do Brasil. Hoje, quem vê a torta capixaba assim, dourada e apetitosa, não imagina que anos atrás os ingredientes eram bem diferentes dos usados atualmente. O prato que leva o nome do Espírito Santo para todo o país era conhecido como pão do mar. Adivinha por quê? Porque a verdadeira torta capixaba, por exemplo, de raiz, ela não levava bacalhau. O bacalhau era um peixe importado. Então nós fazíamos geralmente com miolo de pão. O engrossamento da torta, antigamente, era com miolo de pão e pão mito. Por isso que ela se torna o pão do mar, né? O pão do mar, exatamente. Ela nasceu nas camadas mais populares, como a velha e tradicional feijoada. Nascia também ao redor das grandes fazendas, dos grandes redutos da escravidão. A mistura do peixe, cebola, tomate, coentro, pimenta e azeite ficou famosa. Ganhou lugar de destaque nos principais restaurantes. Virou carro-chefe do cardápio. O São Pedro foi o primeiro. Há mais de 50 anos, é referência quando o assunto é moqueca capixaba. Hoje é comandado por Dona Ruth, filha do fundador. E mesmo com o passar dos anos, a receita continua a mesma. Material bom é o principal. Tudo bom. E peixe fresco. Tem um caso muito interessante, que um aparece aqui contando a história. Eu estive aqui há 40 anos. Voltei, está a mesma coisa. Outro. Eu estive aqui quando eu me casei há 30 anos. Então é normal eu escutar isso. A moqueca saiu da panela e virou garota propaganda da culinária capixaba em todo o país. De norte a sul do estado. É o prato mais pedido nos principais restaurantes. Hoje em dia é muito fácil encontrarmos publicações sobre a culinária capixaba. Mas esse pequeno livro, fino, simples, impresso em apenas duas cores, tem muita história para contar. Foi o primeiro a revelar os segredos da cozinha do Espírito Santo. Isso em 1974. Foi um sucesso tremendo. Cacau Monjardim é um especialista. Foram anos apresentando as belezas e as delícias do estado para personalidades e jornalistas de todo o país. Tanto que ficou conhecido por suas frases provocativas. A moqueca só capixaba, o resto é peixada. Eu defendo a tese de que nós devíamos padronizar a receita da moqueca. Hoje tem muito corpo estranho entrando na nossa moqueca. Eu só espero que eles não deteriorem o sabor tradicional da nossa moqueca. Que façam suas experiências, mas pelo amor de Deus, não me chamem de moqueca. A moqueca capixaba não tem o dendê, né? Então ela é feita somente com temperos e com o colorau. Isso aí dá uma, sem dúvida, uma grande diferença e um sabor especial para a moqueca capixaba. Inclusive lá em Belo Horizonte tem alguns restaurantes que costumam dizer que faz a moqueca capixaba, mas na realidade não é não. Daqui é melhor mesmo. A moqueca daqui eu acho que é a melhor que tem. De todas que eu já comi, essa é a melhor. Só capixaba, o resto é peixada. Agora você entendeu por que moqueca só capixaba? Ela tem cor, sabor, perfume e consenso. Se não tiver tudo isso, é peixada. O adjetivo capixaba, que determina a origem da pessoa que nasce no Espírito Santo, surgiu pela primeira vez em Vitória. Essa é apenas uma das histórias da cidade, que é uma das capitais mais antigas do Brasil. A capital do Espírito Santo se modernizou e virou o centro de uma região metropolitana? Acompanhe a história e repare na beleza dessa capital. Vitória. Muito prazer. Foi em Vitória que surgiu o termo capixaba. Esse era o nome que os índios davam às pequenas plantações de feijão, mandioca e milho. Por isso, os jesuítas portugueses passaram a chamar os índios de capixabas. Depois, o nome foi dado aos que nasciam na ilha. E por fim, foi estendido a todos que nascem no Espírito Santo. Cidade histórica, a terceira capital mais antiga do Brasil, mantém sua memória sem abrir mão do progresso. A arquitetura tem marcas de um passado centenário e obras de um presente arrojado. Vitória tem vocação náutica, possui o melhor litoral do Brasil e um dos melhores do mundo para a pesca do mar Linha Azul, um dos símbolos da cidade. Ao lado da pesca oceânica, a cidade é palco permanente de eventos esportivos de destaque nacional. A Ilha do Mel, como foi chamada pelos indígenas, ou Cidade Sol, apelido mais recente, chama a atenção pelas praias. A de Camburi é a maior, com seus seis quilômetros de extensão. A curva da Jurema é das mais bucólicas. Também está entre as capitais mais arborizadas do Brasil. O verde de seus parques se espalha por suas ruas. O Parque Moscoso, inaugurado em 1912, é o mais antigo. Foi na Cidade Alta que a cidade começou. De lá, era mais fácil vigiar a entrada da Baía de Vitória. A exemplo das cidades medievais portuguesas, o palácio foi construído na parte mais alta da ilha. Na época, era a sede dos jesuítas. Aqui na Cidade Alta era um ponto estratégico, né? Hoje a gente não consegue mais visualizar por causa dos prédios, mas antigamente aqui no Palácio Anchieta, o antigo colégio dos jesuítas, o colégio de São Tiago, você via toda a entrada da Baía, a parte leste e oeste da ilha. As escadarias guardam histórias de valentia. Entre elas, a de uma filha de espanhóis chamada Maria Ortiz. Ela ajudou a combater invasores holandeses, jogando panelas e água fervente neles. A preocupação com a segurança era permanente. Contra piratas e inimigos, foram construídos cinco fortes. Este, Forte São João, foi erguido no século XVII. Hoje, aqui no Forte, funciona o Clube Saldanha da Gama. Em frente, foi criada uma rua depois do aterro, mas os canhões continuam voltados para o mar. Extremamente católicos, os portugueses estimularam a construção de igrejas. A Capela de Santa Luzia, na Cidade Alta, foi a primeira a ser erguida na ilha, no século XVI. A igreja é sempre o primeiro prédio a ser construído no local, porque ela é o símbolo da fé cristã. Tanto que hoje nós somos o maior país católico do mundo, exatamente por causa dessa influência, dessa igreja católica. No processo de modernização, a partir de 1900, a ilha cresceu. Foram criados os aterros. Algumas pontes perderam a função. A ponte Florentina-Vidos, que na verdade são seis pontes, uma isolada, na Vila Rubim, entre a Vila Rubim e a Ilha do Príncipe, e a cinco da Ilha do Príncipe e a São Torquato. Eu acho que é o cartão postal, porque representa, primeiro, uma época, a época do desenvolvimento, a transformação de Vitória numa cidade que deu um salto para o futuro. Porque o transporte econômico era feito através de canoas que vinham pelo Rio Marinho, Rio Santa Maria, e desciam até o centro da Baía de Vitória. Então a ponte trouxe o progresso e trouxe também essa característica de leveza, de beleza que a cidade tem, a Baía de Vitória tem, especialmente à noite. A cidade, que não tinha aeroporto, ganhou um cais para hidroaviões. Próximo dali, uma ilha proibida, a Ilha da Pólvora, lugar de isolamento para os tuberculosos. Era a época dos bondes que cortavam a pequena cidade. A variedade de paisagens chama a atenção. As ilhas vizinhas viraram bairros nobres, muito diferente da época em que a Ilha do Boi era apenas o lugar que recebia o gado, e a Ilha do Frade, um futuro mosteiro que acabou não sendo concluído. Vitória se orgulha de seus mangues, que podem ser conhecidos de escuna e também de suas águas profundas. A Baía de Vitória e seus portos movimentam a economia internacional e são orgulho do morador da cidade. Uma das imagens mais impressionantes da ilha é esta. Para quem gosta de uma boa foto, é um espetáculo. Construções seculares, histórias vibrantes. Esta é a ilha que um dia também foi chamada de cidade presépio. E pertinho de Vitória fica o balneário mais badalado do Espírito Santo. Internacionalmente conhecido pelos efeitos terapêuticos de suas areias, Guarapari ganhou o apelido de Cidade Saúde. Além da beleza de suas praias, Guarapari tem um passado que guarda disputas religiosas, um cassino clandestino e visitantes ilustres. Um lugar para se conhecer e se encantar. Guarapari já foi uma ilha. Por causa dos aterros, hoje está ligada ao continente. O município tem mais de 580 quilômetros quadrados, 53 praias e muitas histórias para contar. A começar pela origem do nome. Você sabe por que o balneário mais famoso do Espírito Santo se chama Guarapari? Na linguagem tupi-guarani, guará é o nome desta ave, uma espécie de garça com as penas avermelhadas. E pari ou parim é uma armadilha. A história da fundação da cidade é contada em passos, nos Passos de José de Anchieta. Todos os anos, centenas de andarilhos de todo o Brasil refazem a trajetória do Beato, que andava a pé pelo litoral capixaba, entre Vila Velha e Anchieta. Ele foi o primeiro a descobrir as belezas de Guarapari. Em 1585, ergueu uma capela em homenagem à Santana. Disputando espaço e poder com a Igreja dos Jesuítas, um outro monumento histórico, as ruínas de uma igreja dedicada à Imaculada Conceição de Maria. Guarapari já tinha uma igreja construída pelo fundador da cidade, Padre José de Anchieta. Em 1679, o Donatório da Capitania, Francisco Gil de Araújo, constrói uma outra igreja para ser o poder do Estado frente ao poder da igreja. E conta a nossa história também, que as velas voativas acabaram colocando fogo na estrutura de madeira do teto da igreja, que desabou. As marcas do passado podem ser encontradas ainda na Gruta de Santana e na Fonte dos Jesuítas, que abastecia toda a vila. Histórias de glamour, poder e riqueza. É o que se esconde por trás das pequenas janelas deste prédio, o antigo Rádio Hotel. Ele começou a ser construído em 1947 para ser uma escola naval, daí o formato de âncora. Foi inaugurado em 1953 e acabou virando um hotel-cassino clandestino. No meu tempo de criança, o Rádio Hotel era o charme de Guarapari. E a gente gostava de vir para o entorno do Rádio Hotel à noite para ver as pessoas chegarem para jogar no cassino, as mulheres todas de longo, com joias lindíssimas e os homens de smoke. Aí a gente teve também a oportunidade, nessa época, de presenciar a figura de nosso presidente da República, a época, João Goulart, frequentando o cassino do Rádio Hotel. Ele frequentava um hotel clandestino, porque o jogo no país tinha sido proibido em 1946. As mesmas pessoas que frequentavam à noite o cassino do Rádio Hotel, com vestido longo e smoking, durante o dia trocavam o traje de gala por um tamanco de madeira, que era produzido artesanalmente aqui mesmo em Guarapari. nos anos 50 e 60, era o que havia de mais moderno. Todo mundo usava, rico, pobre, homem, mulher, criança. Havia um tamanco com salto para sair à noite. E esse aqui, baixinho e confortável, ideal para um passeio de dia pela Praia da Areia Preta. A história da Praia da Areia Preta começou bem antes do Rádio Hotel. No final do século XIX, as areias monazíticas já despertavam a cobiça dos estrangeiros. Uma companhia francesa explorava o local. Contrabando de areia era feito por navios que partiam do porto no centro de Guarapari. Os minerais eram utilizados em indústrias da Europa. Mas foi só no início dos anos 40, com a publicação de um estudo feito pelo médico Silva Melo, que o mundo passou a enxergar com outros olhos as areias monazíticas. As propriedades terapêuticas da areia preta deram a Guarapari o título de cidade-saúde. Até hoje, os turistas vêm em busca do poder de cura e se enterram literalmente na areia. Isso aqui é uma dádiva divina. Isso aqui, quem coloca essa areia no corpo, frequenta isso aqui todos os dias, não sente dor em nada. A gente fica 20 minutos aqui enterrado, relaxando aqui, aí pega um pouquinho daquela areia molhada, coloca no rosto também, para ficar refrescando aqui, aí você sai renovado. Eu adoro aqui, é muito bonito, para mim é muito gostoso. Se a praia da areia preta é a mais famosa, as outras não perdem em beleza. E todas ficam lotadas no verão. A praia das castanheiras, dos namorados, das virtudes, e mais afastada do centro, a praia do morro, a preferida dos turistas, principalmente os mineiros. As praias podem ser conhecidas no passeio de escuna. E como não falar das praias desertas, quase escondidas entre a vegetação de restinga do Parque Paulo César Vinha? Há atrações que ficam escondidas e são reveladas apenas aos olhos dos mergulhadores. O fundo do mar em três ilhas, com sua enorme variedade de peixes e corais. E um navio de 90 metros de comprimento, afundado entre as ilhas rasas e escalvada, que já virou um aquário natural. Quem tem medo de água fria, pode apreciar o fundo do mar pelas paredes de vidro dos enormes aquários nesta exposição permanente. Guarapari também tem histórias de quem aprecia e sabe fazer uma ótima comida. Concentra dois estabelecimentos premiados por um guia turístico nacional, a Melhor Cozinha Capixaba e o Melhor Restaurante de Pescados do Brasil. O dono do famoso restaurante de Meiaípe, Jailton Nascimento, mais conhecido como Curuca, exibe na parede fotos de gente famosa que já passou por aqui. Curuca nasceu aqui mesmo, em Meiaípe, palavra indígena que significa torta de mandioca doce. Essa rua que nós estamos aqui é o lugar que eu fiquei, nasci, me criei, joguei bola. Meiaípe é aqui mesmo, não tem outro lugar não. A terra do Curuca virou ponte da juventude atraída pela praia de mar calmo e azul, mas mantém o jeitinho de aldeia de pescadores. A rua principal nunca recebeu calçamento e no alto do morro continua de pé a Capela de Santana, construída com pedras, barro, cal e óleo de baleia, no tempo em que o Beato Anchieta caminhava por aqui. Se Padre Anchieta visitasse Guarapari hoje, certamente ficaria surpreso com tantos prédios modernos, mulheres com pouca roupa na praia, gente no fundo do mar e em cima das árvores. Mas com certeza ficaria orgulhoso ao ver que os passos que deixou sobre a areia não foram apagados. A história não foi esquecida e o melhor, continua sendo contada e recontada e ganhando novos capítulos, como uma história de verão que nunca termina. 40 minutos separam o clima de verão de Guarapari do frio das montanhas de Domingos Martins. E é pra lá que a gente vai agora. Domingos Martins foi o berço da imigração alemã no Espírito Santo no século XIX, terra das orquídeas e da grandiosidade da Pedra Azul. Símbolo maior que este no estado é difícil. Alta, imponente, azulada. O colorido é devido à vegetação, líquens que cobrem a rocha. Na região de montanha do Espírito Santo, raro é quem não se encanta com a beleza da Pedra Azul. Um cartão postal. E no mesmo município, outro símbolo do nosso estado. Mais delicadas, de todas as cores, formas, e ainda por cima cheirosas. Das 2.350 orquídeas brasileiras catalogadas, 800 só existem no Espírito Santo. O Espírito Santo começa sem zero, que é o mar, e vai até o Caparaó, que é 3.000 metros lá, de 2.890. De forma que dentro nós temos 3 províncias climáticos, ecológicos e biológicos dentro do estado do Espírito Santo. Por esse motivo é que ele é muito rico. O tubo de ensaio do criador é o Espírito Santo. No mundo, pouca gente entende tanto de orquídea como este capixaba. Seu Roberto Kautzki começou a estudar as flores quando tinha 9 anos. Hoje está com 80. Está sempre descobrindo novas variedades, que ele mesmo batiza, com o nome de amigos e familiares. Essa planta foi uma homenagem à minha neta, chamada Milena, saiu com o nome de Maxilara Milenares. Isso foi publicado na França. Essa aqui é a Catleia Kautzki. É uma homenagem? A minha pessoa. E essa aqui, a Catleia Varnere, a Mesiana, memória Roberto Kautzki, em homenagem ao meu pai. Essa aqui. E depois desse depoimento, aceitamos o convite do seu Kautzki para um passeio. Entramos na Rural e subimos mais 300 metros na Mata Atlântica. Flora e fauna exuberantes. E lá em cima do morro, encontramos uma capela. O sino de aço é um dos maiores do país. Tem mais de uma tonelada. E aqui no alto, o que mais encanta é a paisagem. Enxergamos por cima das montanhas e olha lá na frente, o mar, a cidade de Vitória, a terceira ponte. E pensar que os primeiros imigrantes chegaram lá em Vitória e foram se instalar aqui em cima. Os primeiros imigrantes alemães que vieram para o Espírito Santo fizeram uma viagem de navio que durou 70 dias. Chegaram em Vitória no dia 21 de dezembro de 1846. Algumas semanas eles ficaram na cidade. Depois, decidiram seguir para o interior. Subiram o rio Jucu e a viagem continuou a pé. Eles enfrentaram a Mata Fechada, Mata Virgem e já nas montanhas do Estado houve a divisão. Os católicos ficaram em Santa Isabel. Os luteranos seguiram adiante até um lugar plano que eles chamaram de Campinho, onde hoje está a cidade de Domingos Martins. Na pracinha da cidade, a Igreja Luterana, em Santa Isabel, Igreja Católica. No cemitério, estão os nomes dos primeiros colonos que foram enterrados aqui. O monumento da imigração marca a chegada dos alemães. Eles esperavam encontrar terras prontas para o plantio e casas já construídas, mas não foi bem assim. A notícia que chegou na Alemanha em 1846 era que D. Pedro II queria trazer colonos para plantar café no Brasil. E aqui no Espírito Santo eles ofereciam as terras, casas, e quando chegaram aqui foi uma decepção, porque não tinha nada. Eram só florestas, animais e os índios botucudos. E eles tiveram que desbravar tudo. As marcas da imigração também estão na arquitetura e na cozinha das casas. Dona Leia está preparando uma sobremesa feita com butter, mêl, água, eia, apel, simt, roscumel e eia. Traduzindo, uma massa com manteiga, ovo, trigo, e que no recheio tem farinha de rosca, maçã e canela. É o apelstrudel. Este aqui, um pouco abrasileirado. Aqui hoje a gente também faz o strudel com banana, porque na época os colonos chegaram e não tinha maçã. E aí eles tinham que botar alguma fruta e aqui era farta banana. Então a gente usa também a banana. E além disso também tem uma colherinha de água ardente na massa. Uma cachaçinha aqui na comida alemã. É, uma cachaçinha para a massa ficar um pouco mais sequinha. Aqui é um ateliê de roupa típica da Alemanha, muito usadas nas festas da cidade e também vendidas para outros estados. O que é roupa alemã? Me explica uma curiosidade. Tem tanta roupa acima por cima da ouro. Tem uma saia que a senhora está segurando, tem outro embaixo, né? Essa aqui é a saia. Aqui é uma saia de baixo ainda. E aí tem uma bermuda embaixo, uma bombacha para proteger as pernas. E quando os meninos dançavam não podiam mostrar as pernas. Através das saias o pessoal mostrava o poder aquisitivo que tinha. Quanto mais roupas usavam uma por cima da outra, mais rico era a família. Agora em outra casa, tente puxar um assunto com a dona Elza, uma das moradoras mais antigas da cidade. E o que que ela falou agora aí, hein? Que alemão ela sabe. Agora português? É difícil. E aqui na casa, qual é o idioma que mais se ouve aqui? Rola todo alemão. Fala sempre alemão? Tudo, tudo. Só quando vem visitante a gente fala em português. Ela fala e canta em alemão. A tarde vai caindo em Domingos Martins e na igreja toca o sino. Lá vem o pastor, atravessa a praça e entra na igreja. Uma vez por mês, o culto luterano que tem música é todo no idioma alemão. Todo mundo participa. É assim, mantendo as tradições e divulgando as belezas naturais, que Domingos Martins consegue atrair visitantes de todo mundo e faz do turismo uma atividade que só traz benefícios para a cidade e o estado. Entre as muitas etnias que ajudaram a formar o povo capixaba, uma é pouco conhecida. Vamos mostrar um lugar que tem lembranças da guerra e preserva o ritmo da polca. Estamos falando de Águia Branca no norte do Espírito Santo, um município que guarda saudades da Polônia, terra natal dos primeiros imigrantes. O coração dos moradores de Águia Branca no norte do Espírito Santo bate dividido. Vermelho e branco, cores da bandeira da Polônia e verde e amarelo. Águia Branca tem hoje pouco mais de 10 mil habitantes. O município fica a 217 quilômetros da capital Vitória e tem no café a base da economia. O local é um dos núcleos da colonização polonesa no estado. A chegada dos primeiros imigrantes foi acompanhada de dificuldades e muitas descobertas. Eles vieram atraídos por promessas de terras férteis e paz, bem longe das guerras que aconteciam na Europa no século passado. A família Mosol chegou ao Espírito Santo em 1931. Na época, o caçula Mitzeslau tinha apenas cinco anos. Ele lembra da mata fechada que tiveram que abrir e que os pais sequer sabiam plantar. Não tinha recurso nenhum. Nem remédio não tinha. Para poder fazer alguma coisa, derrubar um pedaço de mata para poder plantar. E choveia muito também, era difícil de plantar. Fizemos um barraco, sabe de que é? De palmito por palmito. Aos 18 anos, Mitzeslau ainda se sentia mais polonês do que brasileiro. Então se alistou no Exército de Libertação Polonês. Foram três anos e oito meses na Europa. Entre as batalhas, esteve na Normandia, na França, no sangrento dia D. Nós estávamos avançando, eles vieram contra nós. Foi obrigado a passar dez anos, dez, dez quilômetros para trás. Não ia matar nós tudo. A antiga jaqueta ainda veste o corpo franzino de Mitzeslau. Hoje ela faz parte do acervo do Museu Polonês da cidade. As peças foram doadas pelos descendentes. São utensílios de cozinha, do trabalho na lavoura, roupas, coisas que ajudaram na adaptação ao novo país e que contam um pouco da história. Atualmente, o museu está em um local improvisado, mas o projeto é construir uma casa polonesa. Foi feita uma parceria com uma Fosfone Lata Polska, uma associação da Polônia, e nós conseguimos quase 50 mil dólares e vai ser feita uma casa polonesa que vai ter auditório, museu, apartamentos para receber visitantes poloneses e também cozinha para a gente resgatar a questão da culinária. Na luta para manter a tradição, foi criado um grupo de dança folclórica, roupas coloridas para dançar a típica polka. As marcas da herança dos primeiros colonizadores foram deixadas até no cemitério. Em Águia Branca, poloneses e descendentes têm um cemitério só deles. No portal de entrada está escrito que aqui estão enterrados os primeiros colonizadores que chegaram em 1928. Nas lápides, a escrita é em polonês. A capela guarda um quadro de Nossa Senhora de Montes Claros, padroeira da Polônia. Ao lado da imagem, a saudade lembrada em um pouco de terra do país natal. Na zona rural do município, conhecemos Dona Maria, que chegou no Brasil quando tinha 11 anos. Eles acharam no jornal esse Brasil aqui, o retrato era diferente, mostrava café, mostrava mamão. Aí, os pessoal vieram iludidos, vieram iludidos. Ao lado de um dos nove filhos que teve no Brasil, ela supervisiona o que é feito na cozinha. A culinária é um testemunho do passado. Dona Wanda aprendeu com a mãe o tradicional pierogs, um pastel cozido. Na massa, água, ovos e farinha. O recheio, repolho e carne moída. O repolho, ou capusta, na língua polonesa, é a base da culinária. A família se reúne em volta da mesa para assim preservar uma das raízes culturais mais resistentes à passagem do tempo. Se a culinária ainda está viva, o mesmo não acontece com a língua polonesa. Ouvir alguém falar em polonês aqui em Águia Branca é algo cada vez mais raro. No início da migração, as escolas aqui de Águia Branca ensinavam tanto o polonês quanto o português. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro proibiu que a língua fosse ensinada nas escolas. O polonês, então, ficou restrito às residências. e hoje só mesmo os mais velhos mantém a tradição. Podia continuar, né? E por isso que a gente, agora as crianças a gente não fala, a gente em casa também não fala. Manter as tradições é um desafio para os descendentes daqueles que um dia escolheram o Espírito Santo para viver a certeza de dias melhores. Seus pais fizeram uma boa escolha ao virem pra cá? Uma escolha boa, boa mesmo. Uma pausa na nossa viagem e novos destinos logo após o intervalo. Acompanhe as atrações do próximo bloco. Santa Imigração. Você vai conhecer a história das três santas capixabas e de seus colonizadores que vieram de longe. Vai subir o pico da bandeira e conhecer o paraíso do Caparaó. Visitar a capital secreta do mundo, a cidade que não esconde seus talentos. Vai se encantar com as lendas do município que assistiu a insurreição de queimado. E com a magia da terra que já foi da Bahia. Tudo isso ao ritmo do Congo. O folclore que também é pop. Espírito Santo, muito prazer. Olha só, não vai embora não que a nossa viagem ainda continua. Ainda tem muita história pra contar pra vocês. Painel de domingo especial. Espírito Santo, muito prazer. Patrocínio Companhia Vale do Rio Doce Samarco Uma empresa brasileira que ajuda a mover o mundo A Matrículas Abertas 3325-1001 E CST Emoção de fazer no Espírito Santo o melhor aço do mundo. A mais italiana das cidades capixabas o início da imigração à terra dos colibris do vinho do vale do Canaã. Vamos agora a Santa Tereza conhecer as histórias guardadas pelos descendentes dos primeiros imigrantes italianos do estado. Situada num vale a 650 metros acima do mar e a 78 quilômetros de Vitória com temperaturas que chegam a 5 graus no inverno Santa Tereza parecia ser o refúgio ideal para quem vinha de longe. Quem andou muito por essas terras no final do século XIX foi o escritor Graça Aranha autor do romance Canaã palavra que significa terra prometida e nome deste vale um dos cartões postais da região. Com o tempo Santa Tereza acabou sendo conhecida por outros atrativos. Você sabe qual é o símbolo da cidade? Para descobrir não é preciso pensar muito basta caminhar pelas ruas e encontrar a resposta escrita ou pintada nos muros das casas e lojas. O símbolo de Santa Tereza também pode ser admirado ao vivo dando um show de graça e beleza para quem quiser assistir. No município já foram encontradas 27 espécies de beija-flor. O autor dos primeiros estudos sobre o pássaro é o filho mais ilustre desta terra. Augusto Ruski O cientista nasceu em 1915 e desde criança gostava de caminhar pela mata observando flores e animais. Na casa onde ele morou foi inaugurado em 1949 o Museu Melo Leitão. Com uma pequena reserva de mata atlântica espécies da fauna e da flora o museu é um dos endereços mais procurados por turistas estudantes e pesquisadores. Eles vêm em busca dos livros das fotografias e da grande coleção de beija-flores empalhados. Importante acervo deixado por Ruski que morreu em 1986. Augusto Ruski era descendente de imigrantes italianos aliás como a maior parte da população do município. A prefeitura de Santa Tereza calcula que 65% dos moradores tenham sangue italiano. Seu Luíde veio da Itália em 1924 no colo do pai. Tinha dois anos de idade. A família era grande não dava mais para subir e beber então resolveram vir para cá. De qual região da Itália? Venésia. O senhor lembra o nome do navio? Júlio César. Navio Júlio César. Meu pai sempre falava eu não lembro mas ele falava que vieram Júlio César. Gastaram 11 dias para vir. Os primeiros imigrantes chegaram em 1875. Quando os imigrantes se estabeleceram às margens do rio Timbuí a região recebeu do governo o nome de Núcleo Timbuí. Mas o povo gostava mesmo do nome de uma estrada construída no século XIX antes da chegada dos italianos. A estrada se chamava Santa Tereza em homenagem à Imperatriz Tereza Cristina mulher de Dom Pedro II e devota de Santa Tereza d'Ávila uma santa espanhola. As primeiras 50 famílias vieram da região de Trento que na época não pertencia à Itália e sim ao Império Austro-Húngaro. Os de Santa Tereza vieram do Tirol de Trento que é uma província na época pertencia ao Império Austro-Húngaro e os passaportes são claros aparecem o passaporte em alemão e italiano e o imperador deles era Francisco José. Aí nós temos a prova de que eram austríacos de fato eram austríacos agora de cultura italiana. Os nomes de todos aqueles que ajudaram a construir a cidade estão gravados na memória do povo e na parede da igreja uma homenagem feita no cinquentenário de Santa Tereza em 1925. Você tem nomes italianos como Valentino Fulani Martinho Zanoni Mitele Mato A primeira construção dos italianos em Santa Tereza continua de pé. A casa de estuque feita com barro e madeira cruzada pelos irmãos Antônio e Virgílio Lambert até hoje abriga a família. Virgílio José Barbosa é bisneto do italiano. É a única casa conservada daquela época? É. Está aqui ainda porque a gente ainda mora dentro e a gente conserva vai mexendo um pouquinho aqui um pouquinho ali se em casa a gente sai daqui ela cai. Mas por que a família fez questão de manter esta casa? Tradição para festas para tudo é o valor da cidade é uma coisa histórica que a gente tem que conservar cada residência em Santa Tereza parece guardar um capítulo da história da imigração italiana Viviane Mattiello montou um mural com fotos da sua e de outras famílias A família Loss Repelon aqui que é tradicional daqui de Santa Tereza e aqui tem meus avós que são filhos de imigrantes italianos Frederico Romanha e Maria Violanda Mischiati Ela conservou utensílios trazidos da Itália panelas ferros de passar roupa a brasa máquinas de costura máquinas de moer café e uma engenhoca para moer cana Hoje a família se dedica à produção caseira de vinhos licores comportas e biscoitos atividade desenvolvida por muitos moradores de Santa Tereza e compartilhada pelos turistas nas festas que animam a cidade para lembrar a imigração italiana O Bar Elite inaugurado nos anos 20 é um ponto de encontro dos antigos moradores descendentes de italianos que se reúnem para contar histórias e cantar Terra Prometida Paraíso dos Colibris A mais italiana das cidades capixabas São muitos adjetivos para Santa Tereza Mas depois de uma visita a este lugar encantador não são apenas as palavras que guardamos na memória Quando você for a Santa Tereza A história do Espírito Santo é feita de muitas línguas Italiano Alemão Polonês Mas em Santa Maria de Getibá é o dialeto pomerano que reina absoluto O município abriga a maior colônia de descendentes pomeranos do país Uma comunidade unida e festiva Com vocês os pomeranos Santa Maria de Getibá Muito prazer Cabelos louros e rostos rosados Diálogos em uma língua diferente do português Tudo com uma trilha sonora que vem da concertina O que parece estar em um país da Europa se passa na praça central de Santa Maria de Getibá município bem capixaba no interior do Espírito Santo A arquitetura da cidade ainda guarda as características de quem chegou aqui em meados do século XIX O estilo trazido pelos pomeranos está vivo desde as construções mais simples as mais sofisticadas No museu da cidade conhecemos a história dessa gente que veio em busca de trabalho e prosperidade Com a promessa de terras para produzir os imigrantes pomeranos saíram da Pomerânia fizeram uma longa viagem e chegaram aqui no Espírito Santo Vieram com tudo pago pela coroa brasileira que tinha o propósito de expandir a colonização Além das passagens ganharam também ferramentas para trabalhar nas propriedades mas tinham um compromisso de devolver o investimento depois de 3 anos e foi assim que começou a história dos pomeranos em Santa Maria de Getibá Famílias inteiras se dedicavam à agricultura e cresciam O que parece ser um vestido de luto é o de noiva protesto das mulheres que antes de casar tinham que passar uma noite com o senhor feudal A fita verde representa a esperança de que um dia isso acabasse Histórias escritos objetos o começo de tudo Começo também da vida de Dona Frida Neta de pomeranos encanta quem visita Santa Maria de Getibá Festeira em português ela conta que namorava muito só que em pomerano porque a nossa língua ela só foi aprender aos 30 anos de idade ela também quebrou costumes foi a primeira mulher da família a se casar com um negro Todo mundo casou entre pomeranos os primeiros o primeiro quem casou com brasileiro foi eu mas ele falava tudo pomerano meu marido seu Adolfo Falk é bisneto de imigrantes do seu povo carrega a tradição de tocar concertina muito registrada em fotos dos antepassados por qualquer lugar que você passar em Santa Maria pode encontrá-lo tocando como agora no banco da praça ele aprendeu sozinho aos 18 anos sem dificuldades o maior problema foi a resistência da família tocava escondido no meio da mata levei no mato pra tocar quando nós estávamos encerrando até os passarinhos se juntam pra olhar o que tem ali o que tem aqui um povo movido a música e grandes paixões como o de Dona Olinda e seu Alfredo ela era casada e ele o cunhado dela mas o destino os uniu depois que ficaram viúvos e Santa Maria de Getibá é assim cenário de grandes paixões e de muitas histórias de uma gente que veio de longe e que plantou aqui seus sonhos fincou raízes e manteve viva sua tradição uma gente que adora dançar e cantar é feliz e mesmo quando falam em pomerano e fica difícil entender a diferença da língua não separa ao contrário une ainda mais e ajuda a fortalecer a nossa identidade cultural uma cidade com o nome de imperatriz Santa Leopoldina foi a terra prometida pelo imperador Dom Pedro II aos imigrantes do norte europeu que chegavam ao Brasil na segunda metade do século XIX a cidade chegou a ser uma das colônias mais populosas do império até hoje a região guarda lembranças da colonização um caldeirão de culturas um retrato do Espírito Santo cachoeiro de Santa Leopoldina esse era o nome da terra prometida por Dom Pedro II para os primeiros imigrantes que deram origem a história do hoje município de Santa Leopoldina foi em 1856 que a chegada primeiro de suíços e mais tarde de luxemburgueses holandeses alemães e tiroleses movimentou a região que de riquezas tinha apenas as naturais florestas e rios que de sua exploração deram origem a um dos maiores centros comerciais do Brasil no século XIX é no charme das construções ainda conservadas que podemos imaginar a riqueza daquela época casarões sofisticados abrigaram importantes famílias pessoas que contribuíram para que essa terra chegasse um dia a ser a terceira colônia mais populosa do império e é no museu do colono que podemos conhecer um pouco dos costumes dessas pessoas aqui dentro impossível não imaginar como seria jantar ou tomar um chá nesses aparelhos de louça na sala de visitas o que conversariam aqueles imigrantes quem os visitava e sentava nesses antigos móveis vindos de tão longe foi assim a casa da família Rosmeister que deixou muito de sua história para ser apreciada Santa Leopoldina abriga também histórias poéticas o que hoje é o fórum da cidade já foi a casa do escritor maranhense Graça Aranha a beleza da terra prometida aos imigrantes virou poesia em suas obras assim ele descrevia o rio Santa Maria das águas que trouxeram os estrangeiros o Santa Maria é um pequeno filho das alturas ligeiro em seu começo depois embaraçado longo trecho por pedras que o encaixueiram aí está a principal razão para o desenvolvimento de Santa Leopoldina os produtos agrícolas principalmente o café eram comercializados com outras regiões por meio do rio Santa Maria com o crescimento do comércio houve a necessidade de investimento na construção de uma estrada e foi o que os nossos imigrantes fizeram em 1916 construíram a primeira estrada do Espírito Santo que liga Santa Leopoldina a Santa Tereza mas o que representaria o progresso significou a ruína para Santa Leopoldina com a estrada ficou muito mais fácil qualquer comerciante viajar e vender seus produtos a cidade passou então a ser simplesmente um ponto de passagem para quem queria para quem queria se aventurar em novos mercados hoje o que se vê é a modernidade adormecida de uma próspera Santa Leopoldina mas nada disso seria possível se não fosse o trabalho de quem já habitava essa terra antes mesmo da chegada dos imigrantes a mão de obra negra era mais usada pelos grandes comerciantes agora nós vamos mostrar um lugar que abriga outras tradições é a população negra de Santa Leopoldina que ainda guarda suas raízes em uma comunidade chamada Retiro o que um dia foi quilombo ainda guarda traços da época sofrida da escravidão dos negros neta de tropeiro e filho de canoeiro dona Etelvina viveu momentos difíceis na infância e juventude a vida de muito trabalho é praticamente tradição na família carregada de geração em geração eu trabalhei muito carregando mandioca na cabeça de longe para fazer farinha para vender aquela farinha para trocar pelo alimento meus filhos ainda dão duro em esse cafezal porque toda vez que estão desempregados é o jeito de botar na lavoura para dar alguma coisa ainda é uma vida diferente ainda é uma vida difícil mas está melhorando dona Etelvina é quem toma conta da banda de Congo Mirim do Retiro ensaia dança com eles que desde pequenos buscam aprender a sua história o apito avisa que os tambores vão soar e é da família de Elcio que veio o incentivo ao resgate da tradição o pai aprendeu com o mestre do município da serra ensinou ao filho e agora o que comanda os mirins tocadores não quer deixar o que aprendeu para trás é uma cultura que nós devemos seguir dependendo de mim isso vai continuar em toda essa história não foram só os negros que tiveram uma vida sofrida em meados do século XIX chegaram a uma área afastada da colônia de Santa Leopoldina 181 austríacos formando Tirol Capixaba sem nenhum apoio do governo brasileiro viveram durante muito tempo em uma comunidade até hoje bem pequena e o pouco que esse povo tem é graças a Camilo Thomas convidado por uma rede de televisão austríaca o Tirolês contou um pouco da história do nosso Tirol o povo que assistiu gostou e resolveu ajudar com doações e daí começaram as doações não do governo mas do povo os particulares e se conseguiu em torno de 2 milhões de dólares que foi investido em construção da pousada a compra de um caminhão maior de um trator agrícola assim é o povo de Santa Leopoldina um pequeno retrato do Espírito Santo um caldeirão de culturas diferentes que constroem juntas a história Capixaba e que tal irmos agora ao Caparaó e subirmos o Pico da Bandeira o parque está bem na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais o Pico da Bandeira é o terceiro mais alto do Brasil um lugar abençoado por Deus e bonito por natureza cachoeira de mais de 100 metros mata atlântica pedra menina fauna colorida um dos pontos mais altos do país estamos na região do Caparaó 3.800 hectares de verde o parque do Caparaó está na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais e o nome Caparaó tem duas versões que a pequena Angélica conhece bem os antigos falavam trincheiras de paus tortos mas agora eles falam mais é água que rola nas pedras Angélica tem razão Caparaó é uma espécie de caixa d'água que abastece grande parte do estado aqui estão as nascentes de três bacias hidrográficas e a região do Caparaó envolve dez municípios capixabas Alegre Guaçuí Dores do Rio Preto Divino São Lourenço Iuna Irupi Muniz Freire São José do Calçado Ibitirama e Ibatiba De todos eles é possível ver o ponto mais alto o Pico da Bandeira ao lado Pedra Menina uma formação rochosa e também uma pequena vila é a última parada antes de iniciar a subida ao pico Para subir até o Pico da Bandeira são dois caminhos por Minas Gerais ou pelo Espírito Santo onde a distância é menor A partir desta portaria são oito quilômetros de carro e mais quatro e meio a pé Os guias capixabas garantem que aqui pelo lado do Espírito Santo é bem mais legal O máximo que se chega de carro é até este ponto Mata Queimada é um local de acampamento um frio A partir daqui alguns aventureiros fazem a subida de madrugada luzes de lanternas até que o sol se apresenta derrete o gelo da vegetação e revela cada paisagem Aí está o terceiro ponto mais alto do país 2.890 metros de altitude acima das nuvens o Pico da Bandeira Mais de 70% do Caparó estão em solo capixaba O parque foi criado em 1961 para preservar a natureza Mas era preciso algo mais conscientizar a comunidade O parque era visto pelas comunidades do entorno como uma área de floresta que impedia o desenvolvimento da agricultura Então todo ano tinha incêndios As pessoas colocavam fogo no parque E aí nós chegamos à conclusão que precisaríamos levar conhecimento para as comunidades para que elas entendessem que o parque não era só um monte de mato Hoje, fumaça na região do Caparó não é sinal de fogo mas é sobrenome de cachoeira 144 metros de cada livro Em uma cachoeira deste tamanho o barulho é intenso e a gente não precisa nem entrar na água para se molhar É só ficar aqui pertinho dela A água bate na pedra e o tempo inteiro a gente vai tomando um banho refrescante A cachoeira da fumaça é uma das 200 que estão na região do Caparó E a gente segue caminho pela estrada que contorna o parque Constantino e seu cachimbo também fizeram esse trajeto e não saíram mais O jornalista que já esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro fez moradia no Caparó Acredito que toda montanha tem uma energia especial Para preservar esta energia Constantino ajudou a criar uma das 13 ONGs que atuam na região A marca Caparó leva a educação ambiental às escolas e mostra que aqui encontramos turismo ecológico de aventura e também esotérico e espiritual Valéria faz parte de uma comunidade alternativa que tem um condomínio no parque Ideologia parecida com a dos hippies mas eles evitam o assunto e não recebem visitas Ao contrário deste ateliê cuja vista do parque aparece na janela As mulheres da região fazem o trabalho de tear e vendem artesanato Gente que antes só vivia da agricultura agora não se imagina mais sem o turismo Ajuda muito Se parar o turismo aqui acabou nosso trabalho Montanha, mata, cachoeira, rio encantos que se revelam diante das montanhas Dessa mistura vem uma magia um lugar especial O parque Nacional Caparó é o único além das belezas naturais ele tem uma magia ele tem uma energia diferente dos outros lugares do Brasil é diferente Então quem já conheceu sabe do que eu estou falando e quem não conheceu venha para o Caparó que vocês vão amar Uma cidade de vanguarda que revelou artistas de grande sucesso nacional A terra de Roberto Carlos Rubem Braga Sérgio Sampaio e muitos outros é motivo de orgulho para seus moradores Tanto é assim que Rubem Braga o sabiá da crônica criou um apelido eterno para Cachoeiro do Itapemirim A capital secreta do mundo Uma antiga estação ferroviária ainda de pé o começo do desenvolvimento econômico de Cachoeiro Um município rico em paisagens naturais A Cachoeira de São Vicente e a reserva ecológica Cafundó O município foi o terceiro do país a ter luz elétrica e o primeiro do estado a ter água encanada o suficiente para receber a homenagem de capital secreta do mundo Nós estamos aqui também formando esse ambiente o Itabira o Falha Freira quer dizer é um ambiente místico sobre a situação então transforma a cidade numa coisa secreta que só nós daqui sabemos disso não é muito divulgado não Cachoeiro tem hoje 174 mil habitantes gente considerada bairrista que gosta do que tem e do que a cidade já revelou grandes personalidades da cultura brasileira A música de um rei a casa também um dos pontos turísticos mais visitados do município 58 mil pessoas já passaram por aqui desde 2001 instrumentos da época em que Roberto Carlos ainda era menino e toda a discografia dele reunidos contribuições para a história e cultura do município hoje vem aqui alemães vem portugueses franceses ingleses e sabe o que é Cachoeiro de Itapemirim pronuncia em português o Cachoeiro de Itapemirim a paixão pelo rei une laços culturais diferentes o mineiro que nos acordes e na melodia relembra sucessos fala da importância de Roberto Carlos para ele inexplicável assim gosto muito pede atenção de todas as idades tanto do idoso quanto do novo Sérgio Sampaio outro filho ilustre o músico que marcou a contracultura da década de 70 foi base de estudos para essa pesquisadora o maldito como era conhecido na verdade valorizava Cachoeiro em suas canções as suas letras estão assim muito próxima do cotidiano muito próxima dos conflitos humanos muito próximo da política a gente precisa estar resgatando isso está mostrando para as pessoas que nós temos artistas desse porte Rubem Braga considerado um dos maiores cronistas do país também é de Cachoeiro estou dormindo no antigo quarto de meus pais as duas janelas dão para o terreiro onde fica o imenso pé de frutapão a cuja sombra cresci a casa onde Rubem Braga cresceu é hoje biblioteca nascida em 1913 o bronista viveu a infância nesta rua a 25 de março o local das brincadeiras virou praça da poesia o amigo de infância tem grandes recordações do companheiro há um fato até de um artigo que ele escreveu para uma revista um jornalzinho do colégio que até o professor duvidou que fosse ele que tivesse escrito aquele artigo isso é um fato muito conhecido falado comentado na cidade Rubem Braga Sérgio Sampaio e Roberto Carlos personagens da história de Cachoeiro personagens da história do Brasil vamos falar agora de uma cidade no norte capixaba que já fez parte da Bahia São Mateus tem uma história parecida com a do estado vizinho forte presença da imigração africana danças e músicas criadas pelos negros presença também da cultura indígena e importância no mercado de compra e venda de escravos você vai conhecer agora um pouco dessa história cheia de magia a mesa é um convite à história culinária indígena à base de mandioca bolo pamonha puba feita com aipim podre enrolado na folha de bananeira beiju de tapioca com amendoim coco e beiju fatiado fartura tupiniquim mantida pelos negros casa de farinha fogo a lenha que esquenta o tacho as mãos de dona Tereza e de seu Antônio levam à frente a tradição secular surgiu da família da gente de muito tempo dos avôs bisavô avó pai mãe então morava todo mundo aqui aí se for se acabando a gente foi ficar no lugar dos santos é o nome da família que vive no povoado chamado de Espírito Santo comunidade tradicional de negros em São Mateus o casal teve 14 filhos 12 netos a maioria vive aqui na terra dos antepassados a forma de trabalho não mudou muito com exceção da energia elétrica que deu uma ajuda ao processo e da habilidade de dona Tereza descendentes dos escravos que chegaram aqui no século XIX ajudaram a cidade a crescer não saem daqui mesmo com toda dificuldade a gente vai levando com Deus quer né levando a vida trabalhando dá pra sustentar a família dá com certeza o beiju é comercializado no mercado municipal espaço democrático farinha não falta principal produto da economia matense do século XIX abastecia o sul da Bahia Salvador Rio de Janeiro mas com a chegada dos italianos no início do século XX o café ganhou destaque e um outro grão desta vez ardente enriqueceu o sonho de muitas famílias descendente de imigrantes italianos seu Dario introduziu a cultura da pimenta no estado hoje o Espírito Santo é o segundo maior produtor de pimenta do Brasil exportando para vários países agricultura enriquecida mesa também São Mateus nasceu nesta pequena praça em 1544 460 anos depois vivem aqui cerca de 100 mil habitantes 70% negros e descendentes a raça que ajudou na colonização tem representantes populares Dona Antônia sobrenome paneleira 94 anos é baiana mas não nega o amor por São Mateus veio pra cá já mexendo no barro onde aprendeu? Eu tava na barriga da minha mãe já pensou? a paneleira que ama a terra a transforma em arte mãos habilidosas com selhos práticos difícil é a gente aprender depois que aprende perde o medo de aprender não tem mais nada difícil pois não é assim? no centro da cidade ruínas de uma igreja que nem chegou a ficar pronta o que aconteceu foi que em 1853 a câmara se reuniu e percebeu que o dinheiro que destinado a construção dessa obra levaria 50 anos para concluí-la então eles destinaram esse recurso para a conclusão e reforma da igreja matriz de São Mateus esse recurso era um imposto criado de 1% sobre as exportações do porto de São Mateus da farinha e de outros produtos que abasteciam o mercado brasileiro o museu reaviva a memória jogos de jantar de porcelana móveis rústicos das famílias nobres da época contraste de gerações o presente do tempo que passou no início de 2004 o museu fez uma nova descoberta encontrou uma urna funerária no areal da pedra d'água aqui em São Mateus com um esqueleto provavelmente de um chefe tupinambar é mais uma prova também da existência de um grande número de índios assim que foi descoberto o Brasil principalmente em São Mateus no período em que houve o massacre dos índios tupinambás na batalha do Cricaré quando morreu o filho de Mendes Sá águas do rio Cricaré estradas da riqueza até 1940 o transporte de cargas e passageiros era feito por navios que atracavam no porto para facilitar os negócios os comerciantes da época vendiam as mercadorias embaixo e moravam no andar de cima na década de 70 os casarões foram reformados e o local tombado pelo patrimônio histórico estadual as primeiras casas aqui no porto foram construídas no século 18 com a criação da vila de São Mateus e por causa da distância em relação a vitória foi anexado ao estado da Bahia na época sede do governo geral do Brasil e só em 1823 70 anos depois voltou a ser do Espírito Santo o cair da noite muda a paisagem a lua anuncia o grito de liberdade é hora da capoeira dança que espanta os inimigos e do maculelê tradição afro-indígena manifestações que resgatam a história herança dos povos que fazem a magia de São Mateus falamos na história dos escravos de São Mateus e não podemos deixar de falar naquela que foi a maior revolta dos escravos no Espírito Santo a insurreição de queimado que aconteceu no município da Serra lá também fica o mais importante conjunto de construções jesuíticas do Espírito Santo vamos conhecer agora um pouco mais desse município marcado por lenda histórias e belezas naturais o topo que desponta para o mar 833 metros de altura um dos pontos mais altos do litoral brasileiro visto de longe pelos navegadores que utilizavam como guia o mestre álvaro antigamente conhecido como mestre alvo mestre de grande maior alvo de direção é um maciço granítico um monumento natural que foi declarado reserva biológica florestal do estado desde 1976 uma montanha assim nos revela surpresas e muitas histórias diz a lenda que quando o mestre álvaro veste o capote ou coloca o chapéu de nuvens é sinal de chuva na certa a gente pode ver ali que o topo do morro já está coberto por nuvens e é claro a gente não vai ficar esperando começar a chover vamos embora seu raulino é morador antigo sempre viveu próximo ao morro e a crença na lenda é levada a sério chove quando as nuvens se aproximam atraídas por ele pela grande potência de pedra especiosa como cristal diamante no miolo da montanha aí a chuva cai o município da serra foi colonizado pelos jesuítas com a ajuda dos índios em 1556 implantaram a primeira aldeia Nossa Senhora da Conceição ao pé do morro o segundo aldeamento foi o de São João de Carapina a igreja erguida em 1584 passou por reformas mas está no mesmo lugar até hoje os jesuítas usavam justamente o alto da torre para as comunicações que faziam com os padres do convento de Nossa Senhora da Penha e justamente com os padres também da igreja dos reis magos conta-se que eles acendiam as fogueiras à noite e conforme a forma que essas fogueiras eram feitas havia um tipo um processo de comunicação entre eles que dizia se havia alguém que tinha falecido ou se havia a chegada de uma pessoa ilustre e tudo mais como todas as construções da época a escolha do local foi estratégica índios aqui dessa região eles estavam mais próximos à capital Vitória e através do rio Santa Maria da Vitória que se encontra atrás na região atrás dessa igreja eles tinham possibilidade de ir mais rapidamente até Vitória e ajudar aquela população de Vitória nos ataques que eram comuns dos piratas e de tribos inimigos o conjunto dos reis magos igreja residência e quadrado em Nova Almeida é o mais significativo exemplo das construções jesuíticas no Espírito Santo foi fundamental para o desenvolvimento da serra a construção começou em janeiro de 1557 e só ficou pronta 23 anos depois paredes de recifes de corais com argamassa de barro areia cal de conchas e óleo de baleia as telhas originais foram moldadas nas pernas dos escravos próximo ao rio para uma fuga ligeira e bem ao alto para avistar logo os inimigos as janelas ganham vida com a paisagem um quadro sem tinta mas que a cada movimento ganha novas cores o retábulo em madeira que decora o altar foi entalhado pelas mãos dos índios ao centro uma obra de autor desconhecido óleo sobre madeira considerado um dos quadros mais antigos do Brasil hoje em ruínas a igreja do queimado foi uma obra grandiosa para a época edificada por quem sonhava com a liberdade a história oficial diz que o padre Gregório Maria de Bene induziu os escravos a construir a igreja em troca de liberdade mas no dia da missa inaugural em março de 1849 a promessa não foi cumprida e a revolta começou chamada de insurreição do queimado mas essa pesquisadora da UFES diz que a nova história traz uma outra versão esses escravos eles já estavam planejando durante todo o período de construção que é de mais ou menos quatro anos essa revolta a motivação deles é a liberdade a motivação de qualquer um que está preso é a liberdade é a motivação maior e é por isso que eles vão lutar através desse planejamento eles tinham armas eles se organizaram eles se comunicaram com os escravos de São Mateus de Cariacica de Arassatiba de Moribeca de todas as regiões do estado que viriam compor com os líderes enqueimados uma grande revolta que a intenção deles quiseram provocar as cartas de alforria dos seus senhores através da revolta seus senhores seriam obrigados a dar a carta de alforria descendente de escravos seu Assis retrata em telas a alegria e o sofrimento do povo negro a bisavó foi escrava no distrito do queimado eu acho que foi uma das mais coisas horríveis que aconteceu aqui na serra foi o fragelo de muitos escravos cometeram a sua liberdade eles não deram liberdade a eles eles trabalhavam sábado e domingo no Lua Cheia para fazer a igreja com aquele amor e fizeram aquilo com eles isso eu gostaria que não tivesse acontecido o sufocamento da rebelião da revolta é feito de maneira muito violenta e a própria execução dos líderes é feita de maneira muito violenta histórias de luta cultura folclore a serra de tudo isso é também um dos balneários mais procurados do estado um cenário menos misterioso mas não menos atrativo jacaraípe manguinhos nova almeida para quem quer descobrir esse outro lado da serra basta fazer como os antigos siga a direção do mestre álvaro você percebeu a batida forte do tambor e a sonoridade da casaca nessa reportagem que acabamos de mostrar essa é a batida do congo o congo existe em várias partes do país mas é só aqui no espírito santo que ele assume a forma de banda são quase 60 bandas espalhadas pelo estado as bandas mantêm viva a tradição e resistem ao tempo agora além de ser folclore o congo também virou pop o ritmo foi redescoberto pelas bandas de rock veja só hoje o congo virou pop virou rockong mas mantém vivas suas raízes em todo o estado existem 59 bandas e são festeiras em vitória a mais antiga nativa é a amores da lua em vila velha são quatro e marcam presença todos os anos na festa da pente em cariacica destaque para o congo de máscaras em roda d'água e quando a questão e quando a questão é atrair gente a serra é campeã com a fincada de março de São Benedito a banda de congo de São Benedito é a mais antiga do estado e mantém a tradição uma tradição uma tradição que é preservada em família passada de pai para filho ou para filha como é o caso de Terezinha filha do mestre Antônio Rosa de quem herdou a presidência da Associação de Bandas da Serra quando se fala em espírito santo se lembra da moqueca e do congo eu acho que são duas coisas que mostram bem a identidade cultural do capixá o principal instrumento de uma banda de congo é a casaca feita em madeira que parece uma escultura meio carrancuda na casa de Terezinha um exemplar bem antigo uma preciosidade fica pendurada em um lugar de destaque na parede da sala ao lado do retrato do pai eu falo que é um símbolo da resistência do congo mesmo na garagem da casa as rodas reservas do navio que transporta o mastro durante a festa da fincada no corredor o tão disputado mastro de São Benedito que durante os festejos relembra como os negros se salvaram de um naufrágio e no quintal local de encontro e afinação da banda o fogo ajuda a esticar o couro e a produzir um som mais definido e quando a banda começa a tocar emociona até mesmo quem é mais antigo e já está acostumado com o batuque e eu adoro essa festa o congo capixaba rompeu fronteiras e foi homenageado em Brasília pelo presidente Lula já tinha tocado congo no palácio antes? não com muita homenagem ao glorioso São Benedito que é o meu protetor de fé em outra mistura com o rock e reggae virou interplanetário o som do casaca também tocou em Marte o congo também chegou a música pop várias bandas capixabas se inspiraram nesse estilo tradicional para criar uma própria sonoridade do Espírito Santo no caso esse aqui é o Manimal e essa casaca por exemplo a característica principal dela é um plugue que pode captar sons elétricos quer dizer é uma casaca elétrica vamos conversar então com o Manimal que foi um dos pioneiros nesse novo estilo de trazer a música pop capixaba deixa eu devolver aqui a casaca para o dono não sei se vocês notaram alguma semelhança aqui o maior barato de estudo do congo também é pop é popular vamos falar em português correto então bicho assim eu acho que o legal é continuar estar sempre experimentando porque é uma coisa muito nova e realmente não tem fórmula então a gente não sabe onde vai dar a gente vai experimentando, experimentando e está aí né para a galera ver, ouvir e curtir um casamento perfeito que já rendeu ao Manimal três discos e projeção internacional mas não fica só nos acordes eu tenho um trabalho de responsabilidade social através do congo projeto chamado congo na escola que hoje em dia a gente tem 80 crianças que é onde o Manimal é parceiro desse projeto realizado por uma OSCIP, uma ONG chamada Secais e isso vai gerando outras coisas já gerou uma orquestra de percussão chamada Manguerê artes plásticas é a história toda o congo conquistou a música pop e agora também a dissertação de mestrado um estudo acadêmico que pretende destrinchar todos os segredos do congo como identidade cultural e o discreto charme que vem exercendo sobre o jovem eu estou analisando a transformação do congo em negócio musical e em símbolo de identidade regional um processo esse que se evidenciou agora nos últimos anos por esse movimento da música pop ou seja, a juventude conheceu o congo através dessa mediatização dessa tradução cultural mas é importante agora essa mesma juventude que está reconhecendo e se reconhecendo nesse movimento cultural busque conhecer de perto essas bandas de congo esses grupos tradicionais então beleza vamos até as raízes então a gente vai ficando por aqui mas vocês vão ficar com mais um pouquinho de congo valeu tchau a felicidade para nós porque nós estamos juntos que gosto que estou feliz para mim parar só e chegar a morrer mesmo aí pronto não tem jeito e chegamos ao final da nossa viagem obrigado pela companhia você assistiu mais uma série especial do painel de domingo até a próxima Espírito Santo com muito prazer e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal